Vocês deviam estar achando que eu ia fazer reviews em Metal Gear, que eu ia postar gameplay, que eu ia jogar Blossborn, que eu ia jogar The Witcher. Nada disso. Não. Esqueçam tudo isso. Temos aqui o verdadeiro jogo do ano. Show me with your death simulator! Oh, baby, a triple! Oh, baby! Shower with your death simulator 2015. Será que terminou em 2014? Duvido. Esse vai ser o jogo, mas vamos lá, vamos ver qual é. Quem joga primeiro, eu ou você? Já, é você primeiro. Enduro death. Vamos lá, Enduro death. Ok. Eu era viciado em shampoo. Não se preocupe, filho. Estou limpo agora. A gente tem o pinto de fora. Ok, velho, o que? Ok, ok, vamos lá. O Thomas e o Maggie não tem o cabelo preto. O Richard e o Left... O Johnny e o Robinson são ruivos. Ok, vamos lá. Leather up. Tá, só setas pra controlar. Ah, tá bom. Scrub. Ah, cadê meu pai? Ah, é só chegar no pai. Ah, é sério? Pai, cadê você? Pai! Ele... Eu não estou... Ele tem um... Uma epilepsia. Esse jogo é demais! Melhor jogo da Steam. Hands down, melhor jogo da Steam. Ué! Ah, agora é aleatório. Tá, agora sim. Esse é mais desafiador. Esse é mais hardcore. Agora eu sou o Leirinho. Cadê meu pai? Esse jogo não é realista porque o pênis do negão é do mesmo tamanho e o pênis dos outros. Se tivesse isso pra celular, pra Android e iPhone, isso ia ser muito mais divertido. Você liga um computador pra ficar cheio com isso. Não, não. Arruma uma vida, cara. Ou arruma um pai. O jogo custa um euro. Isso deve ser uns dois ou três reais no Steam Nacional, mas vale a pena. Com o troco do lanche, você compra um jogo de catar o pai pelado. Isso é perfeito! Isso é genial! Isso é genial! Eu quero tentar. Eu quero saber qual é a diversão. Pai, tem dois malucos com pinta de fora! Aqui no bandão. Pai, socorro! Pai, socorro! Pai, me protege! Oh, shit! E agora? Fudeu, eu não sei colar. Eu estava de treino. É só ir pelo tamanho do pinta. Ai, errei! Droga, droga! Meu turn! Vai lá. Vai, 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 vai! Pai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É isso, é isso, é isso! Pega o sabão! Pega o sabão! O que não acontece quando eu pego o sabão? Não sei, mas tem... Ó, dobro dos pontos! Caralho! Vai, sabão! Vai, vai! Pega o Chuck Norris! Ó, se você prestar atenção, os pais são Chuck Norris. Não! Parece o Freddie Mercury. É, o Freddie Mercury e o Wesley Snipes. Se fosse o contrário, Shower with your mom. Eu acho que tinha que lançar um DLC chamado Shower with your mom. Não, é, sim. Você tem que tomar cuidado com a poça da água! Meu Deus! Meu Deus! Pega o sabão! Pega o sabão! Pega o sabão! Aaaaaaah! E por que que o... Uau! Tem um pai... Tem um pai novo! Tem um pai errado! Tem um pai novo! Você cai logo de boca no pai novo! Tem mais! Ah... Tem mais mais! Dead Visions! Uau! O que é o Dead Visions? Isso não é tipo um Tetris? Ah, isso é tipo um Tetris de pai. Ah, quando você acha que o jogo não pode ficar mais estranho, o seu filho tem um braço biônico. Olha, se você mirar corretamente, dá pra pôr a mão exatamente no bilal do seu pai. Eu imagino meu pai vendo esse vídeo de gameplay pensando o que aconteceu com o filho dele depois que ele foi a Portugal. Mas e aí, você showered com seu pai? Bem, só com o meu pai eu já tomei banho. Acho que todo garoto já tomou banho com o pai e já mijou junto com o pai na estrada. Coisa de pai e filho. É, coisa de pai e filho, mas não quando tinha um Wesley Snacks por perto ou Chuck Norris, aí não. Cara, quem criou esse jogo? Qual era a ideia? Requires deadloadable content. Esse jogo tem DLC. Sim! Inglourious Bad Bats. Esse jogo é cheio de trocazinhas. Inglourious Bad Bats. Ok, vamos lá. Scrub the dog! Scrub the dog! Oh, Deus! Já vi? Não vi. Vai. Ah, não, não, você tem que segurar. Vai. Por que eu tô numa banheira voadora? Você quer encontrar sentido nesse jogo. Pega o seu pai! Pega o seu pai! Isso! Tira no outro. Pega o pai! Pega o pai! Pega o pai! Pega o pai! Isso! Oh, Deus! Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô! Eu não sei o que dizer só isso! Não vai estar na banheira comigo! E ele continua resgatando mais pais, mesmo com o pai estando na banheira. Oh, Deus! É sério! Hands down! Foi o melhor jogo que eu já comprei na Steam. Ok, acho que já vimos o bastante, né? Acho que chega. Xuxiu. Ah. Só tem uma coisa a ser feita, Xuxiu. É aquilo mesmo. É aquilo. Tá bom. É justo. É justo. Eleven out of ten. A Hideo Kojima game. Tchau!